O câncer de mama é a neoplasia com o maior número de diagnósticos no mundo. É o mais frequente em todas as regiões brasileiras e está em quarto lugar no ranking mundial de mortes pela doença. A Elerge, Escola do Legislativo, tem promovido palestras sobre o Outubro Rosa e alertado as mulheres sobre a importância de realizar exames anualmente para prevenir a doença. Duas áreas da saúde andam juntas no tratamento, a fisioterapia oncológica e a nutrição, que tem como metas dar qualidade de vida às pacientes. A fisioterapia vem para ajudar nesse processo de retorno à qualidade de vida. Mas só que hoje a gente entende que a fisioterapia pode começar na pré-habilitação. A gente precisa honrar esse corpo e cuidar de todas as vertentes que nós temos hoje. Então é a saúde física, ela tem que englobar ali o cuidado com a alimentação, com a atividade física, a qualidade do sono, o manejo do estresse. E está sempre ligado também à nossa espiritualidade, qual é o nosso propósito, para que a gente acorda todos os dias. A doutora Justina Padula é experiente na área de fisioterapia, tendo trabalhado no Inca por 30 anos. Hoje faz parte da equipe Fisio Oncolife, que é um grupo de fisioterapeutas com experiência no tratamento do câncer de mama. Os profissionais trabalham a funcionalidade do membro afetado para que não haja a perda da qualidade de vida. A fisioterapia, ela hoje atua em todas as fases do tratamento. Na pré-habilitação, na habilitação, na resolução das complicações e nos cuidados paliativos. É muito importante esse acesso à fisioterapia, esse acesso a esse grupo de apoio, que junto com o mastologista, com o oncologista, com o radiooncologista, ela vai tornar a vida dessa paciente mais fácil. Nas últimas décadas, a medicina avançou muito em tratamentos que podem salvar as pacientes. A partir dos 40 anos, a Sociedade Brasileira de Mastologia definiu que as mulheres devem realizar o exame de mamografia, que vai servir no diagnóstico. A nutrição também faz parte do tratamento junto com a prevenção alimentar. Menos produtos gordurosos, industrializados, evitar o açúcar e praticar exercícios físicos. O perfil alimentar da nossa população brasileira é muito inflamatório, justamente porque ela está rica nisso tudo que você acabou de falar. A gente come muito industrializado, muito açúcar, são muitos condimentos, não naturais, mas aqueles condimentos que eles colocam para deixar tudo com gostinho, que todo mundo fica viciado no biscoito, no miojo, na salsicha, na mortadela. E é isso que vai levando ali uma piora nessa inflamação crônica, a gente chama de inflamação crônica no nosso organismo. Levando a desenvolvimento não só do câncer, mas de outras doenças crônicas também. Então a gente precisa melhorar esse perfil da nossa alimentação. Quando o assunto é a descoberta da doença, muitas vezes o fato assusta, sendo ou não profissional da área. Eu fiz terapia muitos anos e isso me ajudou muito. A terapia, o apoio psicológico é fundamental num paciente de câncer, porque receber o diagnóstico é difícil, porque vem aquele monte de informação que você tem. É um diagnóstico ameaçador ainda. Mas à medida que você vai aprendendo, onde a informação chega, e você vai vendo que é possível você viver bem, que o tratamento é curativo, que a medicina avançou muito, e você não paralisa a sua vida, você não vive 24 horas em função do câncer. Você vai cuidar do câncer, mas vai continuar com todas as suas atividades, dentro das suas possibilidades, e viver. Eu costumo dizer, assim que eu tive o diagnóstico, a minha filha mais velha falou pra mim, a cura é a única opção. Então esse é meu lema, a cura é a única opção. E nossos pensamentos, eles têm o poder, né? De a gente atrair o que a gente quer pra gente, o que a gente pode fortalecer com isso. Então a gente sabe que o diagnóstico não é bacana, a gente não pode romantizar o câncer, mas se a gente conseguir colocar um olhar de esperança, de que existe vida nesse processo, a gente consegue passar com mais tranquilidade durante todo o tratamento.